Hoje nós iremos falar sobre o Desafio Ártico, mostrar aqui a formação do melhor do servidor A1, beleza? Eu nem ligo pro Desafio Ártico, né? O meu tá aqui, a rodada 39, eu pego um time todo aleatório de PBE e foi, tô nem aí. Mas pra galera que gostaria de ver algumas inspirações e não é do servidor A1, né? É de outros servidores, talvez os times sejam diferentes. Mas aqui a gente vai ver o ranking 1, né? Ele teve um total de 10 rodadas, ações, 31 cavaleiros. Empatado aí com o segundo lugar, né? A partir do terceiro aí já teve uma rodada a mais. Então vamos conhecer os times Meta Criança, né? E aqui ele passou com Aiolos e Oxeus. Eu não tinha visto isso antes, vamos dar uma conferida aqui, né? Pra quem ainda não viu. Então já que não tem conteúdo, né? De Desafio Ártico no canal, a gente vai usar mesmo o conteúdo dos outros aqui e a gente liga. Claro que não. O negócio aqui é, ele deixa o Aiolos ser sacrificado, né? E o Oxeus sobrevive. E com o ricochete do Oxeus e com o ataque devolvido do Aiolos, ele vence a primeira luta com uma rodada. Muito bom, duas ações. Vamos aqui para o seu segundo time. Ele vai usar um Guilty, um Aiolos e um Afrodite, mais três crianças. Será que ele vai conseguir usar aí o Guilty na rodada 1? Será? Será? Normalmente a galera focava no Afrodite, né? Eu acho aí legal que ele não usou o Afrodite na rodada 1 e ele está usando muito o Aiolos. A galera começa aqui, já sacrificou o Aiolos. E ele foi no Afrodite e o Afrodite limpou todo mundo. Aqui eu acredito que deve ter um pouco de RNG. O que acontece? Quando o Guilty sacrifica o Aiolos, ele elimina o seu próprio time, né? E aí ele pode ir tanto no Guilty quanto no Afrodite. Nesse caso, ele foi tentando até dar no Afrodite. Eu não acredito que seja 100% das vezes que vai no Afrodite, né? A terceira aqui, ele já está usando... Cara, ele está usando um Odecius de novo. Bacana pra caramba. Novamente o Aiolos e temos um Saguinha também. O que vocês estão achando dessas estratégias do cara, hein? Eu nunca pensei em usar um Aiolos pra nada, né? Porque eu também, né? Despertei o meu, mas eu nem upei o meu. Mas estou gostando. Estou gostando da vibe dele aqui. Vou colocar até na velocidade 2 aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Tá, quer dizer, está bem lento. A beleza aqui. Já deu um ricochete. Caramba, que ricochete é esse, hein, cara? Não, tem que ser velocidade 3 mesmo que dá preguiça. Aqui eu acho que foi um pouquinho de cagada, né? Porque o Saga nem atacar atacou, né? Então ele já ganhou uma ação aí a mais. Isso aí foi show de bola. Vamos para o nível 4. Teremos o Guilty novamente, né? Aqui não dá pra ver o personagem, infelizmente. Mas o Guilty deve estar bem lento para todos os oponentes atacarem primeiro. Ele deve usar aquela estratégia também, né? De RNG, esperar que todo mundo ataca o Guilty. Sinal, ele dá repete e vida segue. Olha lá, o cara foi no Guilty de novo. Foi no Guilty de novo, não foi no Guilty. Já sacrificou o Aiolos. Foi de novo no Afrodite. O Afrodite eu não sei se ele vai estar aqui de... Árvore ou dente de dragão, né? Mas como ele não recuperou tantos pontos de vida, eu acredito que seja Árvore. Vamos agora para a etapa 5. Usou um Saga Maligno e Aiolos apenas. Show de bola. Vamos ver o que ele vai pensar aqui com o Saga Maligno. Será que ele vai dar a flechada do Aiolos para o Aiolos... Quer dizer, para o Saga Maligno ir atrás do Aiolos e aí depois o Aiolos devolve o dano? Porque o Saga Maligno não pulou no Aiolos, né? Ó, ainda foi controlado, hein? Pô, ele causou bastante dano. Ó, o Aiolos devolve. Cara, como a galera consegue pensar nisso, gente? Como a galera consegue pensar nisso? Deu certinho. Lógico que ali tem um RNG para ele ter aduado o Saga Maligno, né? Mas, cara... Show de bola. Eu imagino que a galera deve ter, tipo, uns 27 mil de ataque bônus para conseguir causar tanto dano. O cara tem uma Yuzurirra 5 estrelas. Até eu tenho uma Yuzurirra 6 estrelas. Chocado agora com o cara. O cara é bom, é o cara é bom. Ah, sacrificou. Ó, já deu os tigre tudo. Ah, não. Que estratégia é essa de Yuzurirra, gente? Sério isso? Lembrando que a Yuzurirra tem 60% de chance para dar assistência, então ele foi tentando até a 60% ser ativado. Agora já temos o time finalmente com menos crianças. Detalhe, ele tem uma luna 5 estrelas. Olha, estou me sentindo mais forte do que ele agora. E vamos lá, vamos ver o que acontece aí com apenas uma criança. Eu acredito que deve ser duplo Saga aqui também, né? Eu não sei se essa galera acha na internet para fazer isso no Steam, mas eu não tenho muita paciência para acionar lá. Escondeu o Afrodite, né? O Zulkan não para gerar energia. Todo mundo soca o nosso amiguinho aqui. Aqui ele está de dente, dragão, né? Cumprida bastante, ponto de vida. Duplo ataque do Saga. E aí o Afrodite finaliza. Cara, o pior é que dá para copiar esses times tudo aí, né? Mas é a preguiça de copiar esses times todos. A gente está nem aí para recompensa. Vamos ver aqui o próximo time dele. Ele usou esse daqui de uma criança. Aqui ele já não está usando nenhuma criança. Temos aí quase o mesmo time, porém com o acréscimo do Aiolos. Será que ele vai sacrificar o Aiolos? Será que ele contaria com o RNG até o Aiolos acertar o Afrodite? Isso é punk, hein? Foi duplo Saga. Cano, deve gerar energia. Todo mundo focando o Guilt aí. Guilt sacrifica o Aiolos. Aiolos limpa todo mundo ali. Dá um Saga só. Não, vai dar dois Saga. Conseguiu sobreviver, velho? E a Afrodite finaliza. Quando a gente tiver assim, parece que é fácil, né? Só parece. Até pensar... Enquanto você já pega esses times prontos aqui, fica mais fácil também, né? Se você fazer uma Copa e tal, tem que escronizar os Speeds. Aqui ele está usando uma criança. Está usando o Iki criança. E temos a mesma vibe, mas não vai usar o duplo Saga, né? Ah, o Iki já vazou. O Saga é maligno do oponente. Vai lá no Shiryu Divino. Gerou energia. Está com as oito de energia aqui. Quem que ele comeu ali, gente? Foi o mil. Ele colocou o mil aqui. O Saga não teve dano suficiente para eliminar aqui, mas... Cara, olha o ponto de vida da Afrodite. Como prever isso, gente? É muita coisa para prever. Ah, não. Imagina o tanto de vezes que tem que repetir para isso dar certo. Só a gente pensar já estou com preguiça. Agora vamos para o último time dele. Olha, ele vai usar uma Sacerdotisa. O que é diferente aqui, né? De novidade. Duplo Saga, provavelmente. O Ior deve perecer em algum momento. E aproveitando que a gente está indo para a última luta, não esqueça de deixar o meu canal para o canal, deixando o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Vamos ver o que acontece aqui com a Sacerdotisa. Ver quem que ele vai querer silenciar. que poderia acabar com o combinho dele. Chutaria ali no Shiryu Divino. Viu, né? Chuto bem. Duplo Saga. Agora vamos ver se o Ioros vai perecer, né? Deixou o Kano vivo. Escondido, quer dizer. O Afrodite do cara elimina tudo. Zero Afrodite. Ele está de árvore dessa vez. E mesmo assim, não precisou de uma rodada 2. É, fechado com todos na rodada 1. E esse foi o Top 1 atual do nosso Desafio Ártico, né? Para pegar aí umas recompensas bem interessantes. No caso aqui, ele vai pegar isso daqui, né? Alcança o ranking 1 no Desafio Ártico. Consegue um baú de materiais de armadura raro. Vezes 10 e pedra de ressonância, né? No meu caso, como eu sou top aqui, eu pego... Deixa eu ver o meu ranking aqui. Como o meu ranking é top, sou 344, né? E eu vou ter uma bela de uma recompensa aqui, ó. Para vocês morrerem de inveja. De um... Dois Oricálculos Divino. E é isso que a gente tem para o Desafio Ártico, além das recompensas aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueçam de comentar aí o que vocês acharam desses times. Vocês acharam inusitados? Chegaram a pensar em alguma coisa ou não? E caso vocês tenham alguma estratégia diferente, comenta aí também nos comentários o que você conseguiu de fazer. Quantidade de rodadas e ações, no mínimo, a mesma quantidade que o nosso Top 1 do ranking servidor A1, Fox Round, apresentou aqui. Eu vou ficando por aqui. Bom fome para todo mundo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau.